Boa noite. Quatro pessoas foram presas na madrugada de hoje na capital suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Com a quadrilha capturada dentro de um táxi, foram apreendidos 12 quilos de droga, arma e dinheiro. Entre os presos, Ângelo Farias da Silva, de 37 anos, se apresentou como taxista. Ele dirigia esse carro em atitude suspeita, onde também estavam Wendel Ribeiro do Nascimento, de 26 anos, João Damasceno Martins, de 23, e Alex Reis da Silva, de 28. Os três, segundo a polícia, já respondiam por tráfico de drogas e integram uma facção criminosa da capital. Com o bando, os policiais que atenderam a ocorrência encontraram cerca de 12 quilos de entorpecente entre cocaína, pasta base, oxi e maconha. Quase duas mil trouxinhas de oxi foram apreendidas, além de um revólver calibre .38 com duas munições e R$ 1.108 em espécie. De acordo com esse tenente, a polícia investiga a relação da quadrilha com traficantes de dentro dos presídios. Nós observamos que dentro do celular deles, tem várias conversas com pessoas que estão dentro das unidades prisionais. Eles mandam foto de dentro e conversam a respeito do tráfico de drogas aqui e fora. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e formação de quadrilha. Na zona leste da capital, mais quatro pessoas, entre elas mãe e filho, também foram presas acusadas de tráfico de drogas. Uma denúncia anônima levou a polícia até os suspeitos. Após quase cinco meses de investigação, a polícia da capital conseguiu desarticular a quadrilha que usava um bar no bairro Jorge Teixeira 4, na zona leste, para comercializar droga. O delegado responsável pelo caso explicou que foram feitas várias denúncias sobre a venda de entorpecentes no local. A polícia prendeu quatro pessoas envolvidas no caso. Alessandro da Costa Protásio, de 29 anos, a mãe dele, Rosalete de Castro Protásio, de 49, além de Antônia Osvanice Nascimento, de 37, a nenê. E Lúcivaldo Teixeira Souza, de 42 anos, conhecido como U Silva. Com a quadrilha, a polícia apreendeu este carro, uma pistola, munições e R$ 1.500,00 em espécie. Os mandados foram atribuídos ao senhor Lúcivaldo, a esposa dele, os dois proprietários do bar, e também ao senhor Alessandro Protásio, vulgo Quello, que seria o dono da droga que fornecia ao bar. E a dona Rosanete, ela foi flagranteada pela posse de arma de fogo, considerando que no cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontramos no quarto dela uma pistola .45 de uso restrito. Com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas principais vias de Manaus, o Manaus Trans instalou mais sete radares na capital. Parte deles já entrou em operação hoje. Quatro dos sete novos radares começaram a operar nesta segunda-feira na zona norte da cidade. De acordo com o diretor do Manaus Trans, as placas de sinalização de velocidade permitida, 60 km por hora, devem ser instaladas ainda nesta segunda-feira. A nossa equipe de sinalização está concluindo, a sinalização hoje durante o dia. A partir de zero horas, os radares já estarão gerando as multas, enfim, os registros para a efetivação da multa. A partir de zero horas, então, esses quatro radares, três da Noel Núteos, um na Max Teixeira estará em funcionamento. Dois radares estão localizados na Avenida Noel Núteos, local onde os motoristas costumam passar em alta velocidade. Outros dois ficam próximos a um colégio na Avenida Max Teixeira. No próximo sábado, três novos equipamentos que já foram instalados entrarão em funcionamento. Um deles é este, que fica na Djalma Batista, bem próximo ao local do trágico acidente entre um micro-ônibus e um caminhão em março deste ano. No próximo sábado, outros três. Dois na Djalma Batista e um na Avenida Torquata Pajós. A PEC, que prorroga em mais 50 anos os benefícios da Zona Franca de Manaus, será promulgada nesta terça-feira no Congresso Nacional. A sessão está marcada para o meio-dia e horário de Brasília no plenário do Senado. Após quase três anos de tramitação no Congresso, a proposta de emenda constitucional foi aprovada em dois turnos na Câmara Federal em março deste ano e no mês passado no Senado Federal. A sessão será acompanhada por empresários e lideranças políticas do Amazonas. A proximidade do Dia dos Pais, comemorado já no próximo domingo, começa a aquecer o comércio da capital. A expectativa de aumento nas vendas ainda é tímida, mas importante para o setor que vem registrando desempenho abaixo do esperado nos últimos dois meses. O Dia dos Pais já está quase aí. Já é no próximo domingo e o comércio em shoppings da cidade está cada vez mais movimentado. É para gastar, meu pai tem que gastar. Nos meses de junho e julho, o rendimento do comércio na capital não foi dos melhores, mas nessa semana os empresários se preparam para aumentar as vendas. Esse ano já começou um bom mês, porque nós tivemos o fim da Copa há pouco tempo, eu pensei que iria diminuir um pouco as vendas, mas graças a Deus o mês começou a 100%. Segundo um levantamento feito a pedido da Câmara de Dirigentes e Logísticas de Manaus, o Dia dos Pais deve injetar mais de 70 milhões de reais no comércio local, com aumento de 2,5% em relação ao ano passado. Mas esse crescimento está abaixo das expectativas da CDLM no início do ano em relação a essa época, que era de 3,5%. E o que é melhor é que a gente provavelmente nós vamos dar a manutenção dos empregos que foram para a Copa, que foi de 1.200 empregos. Se a gente conseguir mantê-los até o Dia dos Pais, para nós seria muito bom, é o trabalho que a CDL vem fazendo. O pagamento da primeira parcela do 13º salário para alguns trabalhadores é outro fator que anima os comerciantes. Para tentar atrair os clientes, shoppings da capital apostam em promoções. Realizaremos aqui um concurso cultural, né? As melhores frases, as quatro melhores frases que colocarem informações sobre aquilo que na verdade sentem por seus pais, eles vão estar sendo premiados com TV, com tablet, mini-system, celular. E como as opções são muitas, os consumidores afirmam que o melhor é sempre pesquisar bastante. Saber se vai dar nele ou não, se vai ser o gosto dele ou não. Manaus foi uma das capitais que sediou nesta segunda-feira uma campanha nacional para prevenir doenças cardiovasculares por meio do controle do colesterol. Exames gratuitos foram oferecidos no Parque do Idoso. Durante a campanha, esta dona de casa descobriu que está com a pressão alterada. Após o alerta, ela decidiu iniciar um tratamento para evitar complicações futuras. Geralmente era 12 por 8, agora 14. Eu tenho médica, vou procurar. Dona Laurinda foi uma das beneficiadas durante a campanha nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, realizada nesta segunda-feira em todas as capitais do país, com o intuito de diminuir o número de mortes por doenças cardiovasculares. Com esses pequenos eventos, orientar a população quanto à necessidade de prevenir outras doenças. Então, essa campanha, ela já é uma campanha nacional, ela não está sendo realizada só aqui no Amazonas. E é em nível de prevenção de outras doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, há 50 anos, de cada 10 pessoas que sofriam infarto, 9 eram homens e apenas uma era mulher. Hoje em dia, essa relação está praticamente empatada, resultado da mudança do estilo de vida feminino. As mulheres, elas estão sendo mais afetadas pela mudança do estilo de vida das mulheres. Elas começaram a trabalhar, aumentaram a taxa do tabagismo, tem o estresse. Então, todos esses fatores fazem com que tenha aumentado, nas últimas décadas, as doenças cardiovasculares na população feminina. Ainda de acordo com os especialistas, atualmente as doenças cardiovasculares matam mais de 300 mil pessoas todos os anos no Brasil. 48% das vítimas são homens e 45% mulheres. Um mal que esta funcionária pública aposentada conhece bem. Ela já foi vítima de um infarto e agora está mais atenta aos exames preventivos. Tive um infarto há 21 anos atrás e eu venho sempre sendo acompanhada pelo médico. Se alimentar bem, que faça bem ao seu organismo. Não comer coisas que vão afetar a nossa saúde, né? Isso é muito prejudicial para todos nós. A semana começou bem quente aqui na capital. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira, aqui em Manaus e também nos municípios do interior. Em Manicoré, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Novo Airão, o tempo fica encoberto a nublado com previsão de pancadas de chuva. Mínima de 21 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Serão abertas amanhã as inscrições para mais uma etapa do Bolsa Idiomas em Manaus. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Quantas vagas serão oferecidas desta vez? Boa noite, Rosemar. E boa noite a você que acompanha a nossa programação. No total, 9.800 vagas. E as inscrições começam a partir de amanhã. Para trazer maiores detalhes, eu converso com a diretora-geral de Escola de Serviço Público Municipal, Luísa Bessa. Boa noite, diretora. Quem pode participar e como é que vai ser as inscrições? As inscrições, elas iniciam amanhã, conforme foi anunciado. E poderão se inscrever quem mora em Manaus, residente em Manaus, de 16 anos em diante, estar cursando ou ter cursado o ensino médio e ter renda familiar de um salário mínimo e meio per capita. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site, né? Quem não tem internet em casa, como é que vai participar? Nós temos, a Prefeitura tem um convênio com a Associação de Land Houses, que disponibiliza 51 Land Houses ao longo da cidade. Ao entrar no nosso site, o candidato, a Bolsa, ele poderá verificar qual é a Land Houses que fica mais perto da sua casa. Ela está distribuída por área geográfica, então ele virá lá e ele não precisa pagar nada pelo acesso ao site da Prefeitura. As Bolsas são integral e parcial, né? Sim, nós temos Bolsa de 100%, de 75% e de 50%. O que vai determinar o valor é a renda familiar. Então, quanto mais baixa a renda familiar, maior o benefício que é concedido para o estudante. O resultado, o processo final, como é que vai ser feito? A pessoa que conseguir ir até o final, ela tem que levar a documentação aonde? Na escola de serviço público. Então, o processo funciona da seguinte forma. É muito importante para que as pessoas, sobretudo os jovens, aproveitem essa oportunidade. Nossa inscrição começa amanhã, dia 5, vai até o dia 17. Inscrição pelo site bolsaidiomas.manaus.am.gov.br. Então, ele tem lá até o dia 17. Dia 21, nós anunciamos o resultado e de 27 a 29, ele entrega a documentação comprobatória na sede da Bolsa Universidade, que fica na Universidade Newton Lynch. Muito obrigado, diretora. Rosi, vale ressaltar que o programa já beneficiou mais de 16 mil alunos ano passado. E você que está assistindo a nossa programação, anote mais uma vez o site. Bolsaendiomas.manaus.am.gov.br. Volto com você, Rosemara. Tá certo, Israel. Uma boa dica aí. O Banho de Cidade está de volta agora com as notícias do futebol. Depois de uma derrota e um empate, o Princesa do Solimões garantiu sua primeira vitória neste fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe de Manacapuru venceu o Gênus de Rondônia por 2 a 0 em partida válida pela terceira rodada do campeonato. Com esse resultado, o Tubarão agora ocupa a segunda posição no Grupo 1, com 4 pontos. O próximo desafio do Princesa será contra o Atlético do Acre no próximo sábado, a partir de 8 da noite, no estádio da Colina, aqui na capital. Diversas ações sociais, shows e programação cultural marcaram as festividades pelos 82 anos de Coari. A festa, que atraiu cerca de 50 mil pessoas, seguiu durante todo o fim de semana. Localizado a 362 quilômetros de Manaus, o município de Coari tem uma população de aproximadamente 78 mil habitantes. Aqui, boa parte dos moradores sobrevive do comércio, agricultura e pesca que movimentam as feiras e o mercado municipal. A cidade, com o potencial do gás natural e do petróleo, tem a segunda maior economia do estado, ficando apenas atrás da capital. Em Coari, o Cristo Redentor, entre as réplicas do monumento mais famoso do país, também marca a história do município, instalado em 1874 e que comemorou seus 82 anos nesse fim de semana. A programação iniciou com várias atividades esportivas. Uma novidade do ano foi o GP coariense de motocross. A queima de fogos pela passagem do aniversário da cidade também marcou o início da festa. Comemorar o aniversário da cidade nesses 82 anos, com a banda, com a atração nacional. Acredito que o povo merece, é um direito do povo brincar. Eu sempre costumo dizer, o povo tem direito de educação, saúde e acima de tudo também lazer. O ponto alto da comemoração foi no sábado à noite e madrugada de domingo, no Centro Cultural Carlos Braga. No encerramento, teve a escolha da Miss Coari 2014, onde 10 candidatas concorreram ao título. Cinco delas ficaram entre as finalistas, mas a faixa ficou com Evelyn e Larissa. Muito feliz, é um sonho realizado, sensação muito boa e eu posso garantir que eu vou representar a Coari muito bem. O concurso teve a assinatura do Miss Amazonas. Com certeza nós escolhemos a pessoa certa, não foi só um voto, não sei se vocês votaram, então foi uma escolha muito boa. Com certeza a Coari está muito bem representada. Milhares de pessoas também lotaram o centro de eventos para conferir a atração nacional da banda Jorge e Matheus. que agitou o público de moradores e visitantes. A imagem de entrar no dia, que é amor, no espelho, se comer, graça, na manhã, 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 na manhã. E também terminou neste fim de semana a 35ª edição do Festival Folclórico de Itacoatiara. Foram cinco dias de manifestações culturais, não só aqui do Amazonas, mas também de outras regiões do país. De Cidade da Canção, neste fim de semana, o município de Itacoatiara passou a ser a cidade do folclore. Foram cinco dias em que a cultura brasileira ficou em evidência. Já a ciranda foi um show à parte, com direito à apresentação de grupos de Manaus. Outros foram mais tradicionais, sem perder a alegria, característica marcante dessa dança. A gente ensaia há dois meses e meio, todo dia, todo dia, com dedicação, com dificuldade. Mas a gente sabe que quando a gente chegar aqui, a gente vai extravasar toda a nossa alegria, toda a nossa vontade de dançar quadrilha. A euforia era tanta que, ao fim, o corpo só aguentava mesmo sair do palco. Quando a gente é quadrilheira de verdade, a gente tem que beijar mesmo o manto da quadrilha e botar para quebrar. Qualquer passar mal, qualquer dozinha, qualquer cansaço, vale a pena, depois que a gente sai, um sentimento de trabalho bem feito. Já que o tema era festa junina, Roberto, que é artesão, aproveitou para vender doces típicos da época e ganhar um dinheiro extra. Nessa época, todo mundo se amarra, todo mundo gosta. Não arruma muito, mas dá para tirar uma onda. Segundo os organizadores, o festival atrai muitos turistas para a cidade, o que impulsiona a economia local. A cidade em si tem pouco movimento em relação a recursos. Então, na época do Festival Folclórico, a gente movimenta quase cerca de 2 a 3 milhões de reais. Em todo o comércio, a parte hoteleira, na parte de turismo. Então, o Festival Folclórico vem crescendo, ano após ano. E mesmo quem mora na cidade ficou encantado com as apresentações. Aí, hoje, eu vim com minha filha, meu neto, meu neto, meu genro. Aí, estou adorando aqui, né? E não teria como ser diferente, porque nesse fim de semana, Itacoatiara deu um verdadeiro show de cultura brasileira. Muito bonita a festa. O Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição acessando band.com.br barra Amazonas. E por conta da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20, nesta terça-feira, o Bande Cidade será exibido uma hora mais cedo, 10 para as 6 da noite. Fique agora com as notícias do dia no Jornal da Bande. Obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.